Oi! Ei! Começou a mesma rodada do NBA. Estamos todos empolgadas? Mari, tive que ficar aqui, tá? Mas é porque senão o microfone não ia pegar, né, Carol? É. A gente tentou. Leangelo Ball! Leangelo, que foi suspenso na Universidade, UCLA, porque, né, sabemos que ele foi pego roubando na China. Todo treta com o Trump, que o Trump liberou ele, já sabia o que estava acontecendo. E aí, o que acontece? Não sei se vocês sabem, mas nos EUA o poder de uma universidade é muito maior do que poder de uma franquia de NBA, por exemplo. Não é à toa que os técnicos que são da NCAA ganham muito mais do que técnicos da NBA. Porque as instituições lá são muito fodas. No sentido, não existe, eu acho que deve existir, mas deve ser muito ruim, faculdade pública. Nos Estados Unidos não existe, né? Mas é tipo, community college. Enfim, lá você tem que pagar, não sei se vocês sabem, então tipo ou é bolsa ou você se ferra pagando pro resto da vida pra eternidade. Então ele tava em suspenso e ele nunca mais ia voltar. A realidade era essa. Então o que o papai bol fez? Tirou ele da universidade. Muita gente criticou, muita gente falou que era errado, que o moleque tinha que ficar lá, que não sei o que. Eu acho que não foi tão errado não, cara. Porque o cara não ia jogar mesmo e o pai quer colocar eles na NBA. Não sei se eles vão pra NBA, pelo que eu tô lendo nenhum scouting tá olhando pro Liângelo. Então assim, não se sabe. Então ele tá querendo ir pra Europa. Pode ser que ele tenha espaço na Europa? Pode ser. Pode ser que sim, pode ser que não. Não sabemos, só o tempo dirá, mas é isso que tá acontecendo no rolê. E gente, os caras na entrevista, pra TV, tira o microfone dessa família, coitada. Eu tô achando que vai tudo, sabe castelo de cartas? Tira, tira. Porque vai dar merda. Tô vendo que vai dar merda. Não vai ser legal pros moleque. Vamos começar com o primeiro jogo, Suns e Filadélfia. Mano, Phoenix Suns me ganha de um Filadélfia 76ers. Não esperava. Não estava esperando isso. Por 115 a 101, Simmons estava gripado com febre e sofrendo tudo ali. Oh my god, I can't play, I can't play. Aí eu só fico pensando, você já viu algum jogo do Michael Jordan? Porque tipo, o Michael Jordan jogava com febre em playoff. Então, Ben Simmons, vamos né, amigo? Vamos. Mas enfim, a realidade é que o Filadélfia jogou mal pra caramba. Jogou muito mal. Mas assim, isso, o Phoenix jogou bem, principalmente com o Devin Brooker, que meteu 46 pontos. Foi ele que ganhou praticamente a final pro Phoenix Suns, porque a diferença chegou a cair pra 5 pontos, mas aí ele meteu umas bolas lá e ganhou. E quem ajudou ele foi TJ Warren com 25 pontos e o Tyler Ullis com 12 pontos e 12 rebotes. Parabéns, Phoenix Suns! Quem diria? Não estava esperando esse resultado. Milwaukee Bucks e Boston Celtics. Vou falar o quê? Você tá jogando com o Boston, não tinha como. 100 a 111. E assim, foi um jogo que o Giannis Atentocumpo ainda meteu 40 pontos. Foi um jogo que 2 mil gregos invadiram o ginásio com as bandeiras torcendo pra ele. Foi bem legal. Não tem, né, gente? O Boston tá voando, né? Tipo, não tem o que dizer. Ainda mais quando você tem um Kyrie Irving, que me faz com 32 pontos, junto com o Al Horford, que já falamos dele, que o cara tá jogando pra caralho e ajuda muito o time, com 20 pontos. E o Jason Tatum com 17 pontos. Não deixaram o Milwaukee entrar no jogo, tipo, não teve, meio que história, entendeu? Foi o jogo inteiro do Boston. Parabéns. O Boston, mais uma vez, ganhando. Eu tô querendo muito ver essa volta de Boston e Cleveland, porque vai ser sensacional. Cleveland e Chicago Bulls! Foi a volta de Duane Wade para Chicago. Chicago tá se reconstruindo. É uma franquia que, né, sabemos, né? A toa que ele trocou o Duane, né? Tipo, ele vendeu todo mundo. Tem que ter paciência. Perderam de 91 a 113, com o Cleveland Cavaliers, que cada vez tá mais consciente de que pode ganhar, acreditando, tipo, engrenando. E eles têm o LeBron James, né, cara? Que a gente já tá falando aqui, eu tô falando quantas rodadas do LeBron James já? 72? Jogando pra caralho! Então, assim, nesse joguinho, ele só colocou 23 pontos. Quem tá jogando bem também é o Kevin Lovey. O cara tá ajudando muito o time. Nesse jogo, ele fez 24 pontos e 13 rebotes. E o Wade, que fez 24 pontos. São 12 vitórias consecutivas do Cleveland. Então, o Cleveland tá aí ganhando, né? Tá foda. E tem que falar que o Derrick Rose voltou para a Cleveland. Então, assim, a gente tava meio deprê, não sabia se ele tinha parado, se ele não queria muito mais as coisas. Ele pegou o avião, voltou pra Cleveland, parece que ele tá treinando. A franquia tá deixando ele ver o que ele quer, os jogadores estão dando no espaço dele. É complicado, o cara vende muita lesão. Aparentemente, ele vai voltar, o Cleveland precisa deles. Imagina quando ele voltar e o Isaiah Thomas. Vai ser foda. Vai ser foda! Minnesota, Memphis! Mini Memphis! Mini Memphis! Ó, se eu pudesse fazer um rap que eu não tenho capacidade, ia ser Mini Memphis, the Memphis, the Minis. Minnesota, the Memphis, the Memphis, the Minis. Desculpa, gente. Desculpa, tá? Desculpa. Foi jogão! Memphis ganhou 95 a 92 e, mano, graças a Deus! Foi a primeira vitória do Memphis em um mês de desgraça, que só aconteceu desgraça. Eles trocaram técnico, não estavam se entendendo, briga, jogador falando do modo técnico, mas tava lindo, tava lindo de se ver, graças a Deus! O jogo foi apertado, foi suado, eles precisavam dessa vitória, tipo, nossa, eles devem ter tirado um peso das costas enorme. O Evans ainda meteu dois lances livres cruciais que ganharam o jogo, ainda que o Minnesota teve a chance de meter uma bolinha, o Jimmy Butler errou. O Green fez 14 pontos, o Mark Gasol 21 pontos, também jogando pra caralho, e o Tarik Evans, que eu falei, 16 pontos. Parabéns, Mavis, né? Esperamos aí que vocês consigam mais algumas vitórias, né? Porque não dá ficar um mês perdendo, né? Tipo, é uma merda. É coisa boa também da NBA, você pode perder um mês inteiro e chegar nos playoffs, né? Detroit Pistons e San Antonio Spurs! Mano, San Antonio, a gente precisa falar de San Antonio, porque San Antonio é assim, diferente dos outros times, os outros times eles têm jogadores cruciais, né? Jogadores que sem eles é difícil eles manterem no Boston, se perde um Kyrie Irving por um mês, é complicado, entendeu? Tipo, porque um ou perde ele ou o Hofford junto, eles vão passar. E a mesma coisa no Cleveland, entendeu? Tipo, se perde o LeBron James com o Kevin Love agora, tipo, é complicado. Eu não tô falando que eles não vão conseguir. Mas tem uma coisa que o San Antonio sabe fazer, e eu acho que é porque como eles têm muitos jogadores, a gente fala de idosos, mas idosos maduros, o Popovich faz com que todo mundo esteja dentro do sistema de jogo deles, entendeu? Então é impressionante. E é isso que acontece. Semana passada eles perderam o jogo, mas assim, jogaram super bem, com o banco vindo muito bem. Esse jogo foi a mesma coisa, só que dessa vez eles tinham o Lamarcus Aldridge que meteu 17 pontos e 10 rebotes, o Pau Gasol com 15 pontos e 10 rebotes e o Rudy Gay com 12 pontos e 10 rebotes. Quer dizer, esses três caras pegaram 30 rebotes. Enfim, pegaram muito rebote. E eles jogaram super bem, principalmente porque Detroit é um time muito físico, né? E assim, forte. O San Antonio segurou o placar com os lances livres. Enfim, parabéns ao San Antonio, mais uma vitória. Parece que o Kawhi Leonard vai voltar mesmo. Já tem fotinho dele, já tem imagem dele em quadro treinando. Então assim, vai ser sensacional. Tô com saudade do Kawhi Leonard, a gente falava muito dele nas rodadas passadas. Você lembra disso? Lembro. Tá com um pouquinho de sono. Tá com um pouquinho de sono? Por que acontece? Eu não vou falar disso aqui agora. Sai pra balada, Carol, baladeira. Eu queria, ela ia ter saído pra balada. Eu queria, ela ter ficado até 4 horas da manhã e ter as coisas. O que? Bebendo, bebendo. Ah, sou foda! Shot, shotzinho! Você sou, existe shotzinho ainda nas baladas? Espero que não, porque tem uma pessoa aí que me traumatizou com o shotzinho. De tanto que gritava shotzinho. É, o Bruno? Bruno? Eu vi Bruno? Nossa, o Bruno era muito lindo. Ainda bem que ele vai casar, né? Graças a Deus. Um bolso encarnando. Ai, é muito idiota isso, né? Olha o meu pai ligando. Calma aqui! Ê, tô gravando. Calma aí! Vai! Juazeiro! Seja muito bem-vinda à rodada NBA! Seja muito bem-vinda à rodada NBA! Juazeiro! Então tá bom, obrigada. Muito obrigada, pai. Utah e Oklahoma! Mano, mano, eu achei, jurava de pé junto ontem que o Oklahoma ia perder esse jogo. Tava tudo encaminhando pra isso. Não sei o que aconteceu, quer dizer, eu sei o que aconteceu. Chama Russell Westbrook nesse momento. Ganharam de 100 a 94, mas assim, cara, tipo, que sufoco, mano! Que sufoco! Eles viraram um jogo! Depois, no último quarto, foi foda! Com o Russell Westbrook... com o Russell Westbrook? com o Russell Westbrook! com o Russell Westbrook! Monstruoso! Outro tipo double no bolsinho dele com 34 pontos, 13 rebotes e 14 assistências. Um Paul George que ajudou com 21 pontos e um Steve Adams com 20 pontos. Que, aliás, pouco se fala sobre ele, mas nesses últimos jogos tá rolando aí que a gente já perguntou pra vocês o que vocês achavam do Carmelo, né? Ficar num segundo plano, né? E como que ele ia trabalhar isso e tá dando certo. Porque o que que tá acontecendo? Steve Adams está jogando agora, entendeu? Ele está tendo mais oportunidades de atacar a cesta. Todos estão trabalhando pra que isso aconteça. É uma arma que eles encontraram, olha só, entendeu? O garrafão. Eles encontraram o garrafão, parabéns. Então, assim, tô achando que ele vai ser um dos novos protagonistas aí desse quarteto. Parabéns. Contanto que vocês ganhem, né? A terceira vitória seguida, graças a Deus. Será que Carmelo Anthony vai querer? Vai achar graça disso tudo? Não sabemos. Fala assim dele, Gabriela. Eu gosto porque os chozeros mordem a isca. Ó, vocês mordem a isca. Vocês são muito previsíveis. Se tem alguma coisa que eu gosto e encher o saco de vocês, eles não entenderam isso. É, eu achei um bosta mesmo. O que que eu posso dizer? Carmelo Anthony? Eu acho ele um bosta. Minha opinião, pessoal, tem gente que acha o Michael Jordan um bosta. Entendeu? Ixi. Papai Noel chegou? Vem. E aí? E aí? Tudo bem? Vem aqui, Gustavinho. Vem falar oi. Vem falar que o Carmelo é um bosta. Vem aqui. E aí? Vem falar. Falei que o Carmelo é um bosta. Você falou que vocês não curtem ele. Falei que o Claroma ia perder ontem, achava que ia perder e que não perdeu porque eu tô achando que o Carmelo Anthony tá meio em segundo plano e tá deixando a galera jogar. Ué, o Westbrook assumiu, né? Matou. Westbrook foi foda. Eu curto o Melo. Eu curto. Mas... Cala a boca. Você curte nada. Eu curto ele. Ele é bom jogador. Ele é quente. Mas eu não gosto dele porque ele não é de grupo. Ele não é de grupo. Ele é mala. Ele é mala. Ele é mala e tal. Só eu que tô falando ele é mala e tal. Você não tá entendendo. É que ele tem um one-on-one que é perigoso, né? É. Perninha, chuta na cara. Mas ele já ganhou o campeonato com o one-on-one? Ah, ele já ganhou a Olimpíada, né? Ah, mas tava só ele jogando, né? Ah, é. Tava só ele em quadro. É verdade. Então tá bom. Não, é verdade. No Knicks ele não funcionou e tal, mas ele é um cara quente. Não só no Knicks, né? É. No Denver também. Ah, que horror. Não, ele tá ótimo jogador, gente. Ele é ótimo. Vamos falar bem dele agora. Vamos fazer. Então tá. Vou encerrar aí esse rodado de anime que já encerrou. Boa, tá bom. Tá ótimo. É, sigam aí o canal. Se inscrevam. É melhor que a Gabi, meu. Eu tenho certeza. Os caras preferem ver uma gata do teu marmão, né? Não, não sei. A galera tá meio puta que eu xingo um monte de gente. É. Não tem problema. Ah, fala onde a gente vai estar esse final de semana. Rio de Janeiro, tamo chegando, hein? Vamos invadir essa praia aí, Adidas Hoops, rolando. Vai ser louco. Vai ser lá na Lagoa, lá no, 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 lá no Rambaze da Lagoa. Vai ser incrível. A partir das 4 horas da tarde vai ter show, vai ter desafio, vai ter, o que que vai ter? A gente, jogo. Vai ter a gente, vai ter jogo, vai ter drone. Vai ter drone. Vai ter drone? Se você olhar o drone ali, ó, e a Carol aqui, ó, é a gente desesperado pra não cair em nenhum lugar. Tipo, amor de Deus! É a gente, entendeu? Tchua tá lá. Então, fiquem ligados que vai ser louco. Então tá bom, Mari! Linda, usei, tá? Olha só. Beijo. Ganhei presente? Ganhei presente das minhas seguidoras. Segura. Eu sou muito chique. Beijo, tchau. Tchau.